Olá, estamos começando mais um Food Service ao vivo, um projeto idealizado pela Topema para ser um palco para profissionais que vêm discutir as tendências, vêm discutir o mercado e criar uma inteligência, pensar o setor, um espaço muito especial que está sendo cada vez mais prestigiado a gente, antes de mais nada, agradece. Hoje, depois de ter uma série de consultores, planejadores, arquitetos, nutricionistas nós temos o prazer de ter presente um dos idealizadores do projeto, que é o Nelson Ferraz Curi que é o presidente da Topema Innovations, a Topema Cozinhas Profissionais que vem, dentro dessa série que nós estamos fazendo, partilhar um pouco a discussão a respeito justamente da implantação de restaurantes, seja de que ordem for na criação de inteligência e diante dos novos desafios que esse setor tem apresentado e o Nelson, como presidente da Topema, nosso engenheiro eletrônico e ele vem sempre nesses últimos anos com foco na inovação no foco de buscar novas tecnologias que sejam adicionadas aos equipamentos e que sirvam principalmente à inteligência das operações e nisso os consultores, sejam arquitetos, pessoal que tem empresa, ou é pessoa física pessoal que é engenheiro, pessoal que é nutricionista tem tido na Topema um parceiro nessa busca de formar e implantar operações cada vez melhores Nelson, esse trabalho de parceria com os consultores tem sido fundamental para dar certo às operações diante dos novos desafios? sem dúvidas, bom dia a todos, é um prazer estar aqui o Sérgio aí como nosso parceiro, também idealizador desse canal, né? Top TV, né? mas eu acho que é fundamental hoje, por exemplo, nós temos a honra de estar aqui no Hub Fute Céu do Cidade do Rio Hino, muito bem lembrado vocês veem aí que está tudo colorido, está bonitinho, está diferente do cenário das outras vezes justamente porque a gente está fazendo um trabalho junto com a equipe deles e com a nossa equipe da Topema, que estamos aqui um brainstorm, um trabalho de projeto de design para exportação, então isso está inerente, né? eu acho que a experiência que nós temos, que os consultores têm, que arquitetos, enfim todas as pessoas, nutricionistas, gastronomia, que tem nesse ramo o que a gente tem que fazer hoje em dia é a da comunicação nós temos que trocar informações e através dessas informações deslumbrar soluções melhores e mais adequadas aos nossos clientes no final de todos, nós todos servimos a quem? aos nossos clientes então, quanto mais a gente se juntar, quanto mais a gente trocar ideia, pontos de vistas mais nós vamos crescer juntos, né? então eu acho que, não só crescer, eu digo, em termos financeiros mas eu digo em termos de conhecimento acho que isso é fundamental então essa plataforma é mais uma, né? nós temos aí o famoso WhatsApp do Food Service que o Sérgio também ordena, é fundamental todo dia a gente aprende alguma coisa ali, né? um dia é sobre o cafezinho que eventualmente vai ter que ser de graça outro dia é sobre alguma coisa vegana outro dia, enfim é um monte de informações focadas no nosso ramo e que ali um monte de gente está compartilhando então, obviamente, a gente está aprendendo e vamos fazer melhor com nossos clientes o que tem sido interessante e eu acho que para todos profissionalmente dependendo da posição que ocupam no mercado é que ao acontecer esse compartilhamento compartilhamento de informações se percebe que aquele drama aquela situação que um está vivendo às vezes é meio parecida com a de outro o pedido de um cliente, do contratante para um também é parecido com o de outro ou seja, se juntam particularidades em projetos individuais para se perceber que é uma tendência coletiva dentro disso, eu queria que você comentasse essa transição porque até um tempo atrás uma fábrica de cozinhas profissionais ela fabricava os equipamentos em série e aguardava que alguém comprasse digamos assim, os projetos eram todos mais ou menos parecidos mudavam os tamanhos e hoje o que se percebe é que os equipamentos vão sendo mudados e vão sendo mesclados de acordo com um projeto bastante individual é isso que está acontecendo mesmo? é um pouco disso eu acho que todos nós evoluímos a indústria evoluiu com máquinas talvez mais versáteis talvez seja a palavra então hoje existe uma customização principalmente para clientes de redes existem soluções que a gente já compartilhou com arquitetos, com construtores com construtores que criamos juntos essas soluções eu acho que a tecnologia ajudou a facilitar essa customização que é fundamental mas mais do que isso acho que o conhecimento cada vez maior dos mercados que se atua de o que o cliente vai servir no seu restaurante, na sua cozinha ou no seu hotel os tipos de serviços as tecnologias de novo que surgiram para facilitar esse serviço é que agregaram valor para o nosso cliente no final então essa interação hoje, se olhar lá para trás eu sempre brinquei muito às vezes vinham algumas requisições e a gente brincava qual é a especificação que tem uma televisão de casa alguém pergunta isso? tudo bem tem algumas características sendo criado eu não digo padrões mas limites do bom senso e da boa prática dentro do food service e que isso parou de ser uma necessidade ou um pedido do consultor passou a ser um padrão realmente das próprias indústrias então acho que isso é, de novo, a troca de informação que gerou essa convergência para dentro de um foco específico que atender aí e essa convergência ela também está acontecendo nos equipamentos, digamos porque antes uma peça é a peça ao fogão seja ele com que tecnologia for outra peça é o cozedor de massas outra peça é cada coisa daqui a pouco a gente vê entrar numa cozinha profissional e vê que duas ou três se juntaram isso está acontecendo por questões de espaço questões de aumento de produtividade é tudo isso em 1991 nós trouxemos o primeiro forno combinado era um gringozinho uma outra empresa do ramo trouxe um outro e eu lembro que uma cozinha tinha por exemplo um forno combinado passados de 1991 para 2016 vai ano pra caramba né cozinando velho mas enfim hoje todas as cozinhas praticamente que chegam para serem executadas elas tem um forno combinado bom forno combinado revolucionou exatamente o que você falou antigamente uma cozinha era um fogão eventualmente acho que uma fritadeira essa era maior no caldeirão eventualmente uma chapa depois acho que surgiu o chadroide mas hoje todas essas questões econômicas mas não só econômicas de espaço de mão de obra etc mas pela própria qualidade que o alimento lhe dá no final ontem mesmo nós estávamos numa atendimento lá uma demonstração na nossa cozinha experimental e a gente estava comendo salmão então puta comer um salmão grelhado nos meios tradicionais ou mesmo na churrasqueira é muito pior do que se comer um forno combinado que saia manteigado né mantém as características do alimento então eu acho que de novo essa convergência é um conjunto de fatores econômicos como você falou espaço dificuldade mão de obra conhecimento mas também da evolução das tecnologias de coxão e novas descobertas que foram feitas ao longo do ângulo enfim de todo o mercado no caso esse exemplo se deu do salmão no fundo combinado realmente tem uns meios tradicionais o sujeito para fazer um salmão de uma forma ou de outra num forno tradicional ou seja numa grelha as variantes que ele tem que controlar por conta dele são muito grandes e quase sempre nem todas vão certo ao longo do processo já no ambiente de um forno combinado tudo está absolutamente sob controle a padrão está em o máximo do alimento né você eu realmente é engraçado isso eu comentei isso ontem porque eu acabo quando eu vou num restaurante eu não peço nunca essa mão grelhada eu nunca sei se tem um forno nem se o cara sabe usar esse é outro tema que eu acho que a gente deve entrar todo o mercado a indústria os consultores enfim todas as pessoas nutricionistas o pessoal de gastronomia elas tem que entrar forte aqui não adianta só ter equipamento tem que saber usar né e a obrigação é nossa do mercado em prover esse treinamento que esse pessoal que está usando o equipamento mas a brincadeira é essa se eu pegar um que foi feito na grega no chargório vou ver aquele negócio seco pra caramba tem que tomar muita água na refeição né então já no forno o salmo é só um exemplo né pode ser o arroz pode ser legumes pode ser todas as coisas a diferença é muito grande então eu acho que é isso que veio acontecendo e ao longo dos anos largando o forno que tem mais de 20 anos né existem outras novas tecnologias que hoje a gente se vê em 2016 com tecnologias que a gente está trabalhando que eu sei né que poxa tenho certeza estou vendo acontecer né está se tornando outras tecnologias dentro da cozinha como o forno foi lá em 91 91, 92, 93 agora começou né voltados aí a questão sustentável voltados de novo volto o meio econômico né sim é o ser humano às vezes costuma aprender pelo bolso como é que a gente aprendeu a usar o cinto de segurança no carro vamos lá um certo governante fez o que? um certo governante multa um certo governante foi a multa né agora no food service não é multa não eu acho que no food service é o bolso do investidor que é dono do hotel do restaurante dá um fast food enfim no supermercado você dá o que for que ele está vendo que ele gasta muita água que ele gasta muita energia que ele gasta muito gás que ele gasta que ele gasta que ele gasta ele só gasta ainda mais agora nesse ano aí de 2016 a gente viu isso e aí as inovações tem que aparecer para que a gente viabilize as operações dos nossos clientes e traga para eles essas economias na operação do dia a dia agora os consultores essas nutricionistas eles também estão de certa forma por esse ponto que você está colocando sendo desafiados eu apresentar e desenvolver um projeto que uma empresa um restaurante coletivo no refeitório da empresa que tem às vezes milhares de refeições e cada decisão ali implica num custo que impacta ao implantar numa empresa desse tipo que muitas vezes está engajada no planejamento de longo prazo onde cada custo é importante relevante ele também tem que aplicar nesse projeto do restaurante essas tecnologias que vão ajudar a gestão o consultor tem que saber cada vez mais sobre como reduzir os custos ali e outra questão que eu queria que você comentasse também porque muitas vezes se montava a cozinha e o que vinha antes e o que vinha depois dos processos era um problema da empresa digamos assim nos restaurantes coletivos como exemplo ainda então bom gera o lixo o lixo mas aí eu separo o lixo ou não separo o lixo e todo departamento que é de logística manutenção problema não é problema não é de quem montou o restaurante isso vem mudando claro isso como eu comentei tem que mudar e está mudando infelizmente muitas vezes pelo bolso e não pela consciência ontem nós estávamos lá com um grupo que também participa do nosso WhatsApp a Ana Rita e a Marina conversando um pouco sobre um pouco não bastante até sobre esse tema de resíduos orgânicos onde ela falou duas palavras para mim fundamentais filosofia e conceito não adianta só tecnologia tem que ter filosofia e conceito filosofia e conceito parte em que a gente vê aí é mudanças climáticas que a gente achava que era por nossos métodos como nós estamos agora a gente vê o que aconteceu aí há poucos anos atrás com a questão de falta de água né um, dois anos atrás a gente vê os problemas de apagão que vai ter apagão não vai ter apagão agora não vai né porque baixou a economia mas tudo bem enfim tudo isso faz a gente alertar e de novo o bolso do cliente que ó está caro pagar energia está caro pagar gasolina está caro pagar o gás então como você falou é o canal que a gente tem com os construtores que a gente tem com o pessoal das próprias empresas também de alimentação é mostrar a eles que pô existe sol ali atrás não no trem existe possibilidades o ser humano é super criativo ele vai sempre descobrir uma maneira quando tem um problema é ótimo um problema porque um problema a gente tem que transformar em oportunidade essa oportunidade acontece agora mesmo a gente está juntando a gente brinca aí consultores associados topema que eu te falei outro dia né sim tem um grupo de profissionais que trabalham no mesmo segmento que a gente e que a gente tem trocado muitas informações porque a gente também eles também sentem as demandas que o cliente tem então o cliente tem um problema ele tem uma cozinha eu visitei aí semana passada uma grande cozinha e eles tinham cinco fóruns combinados e eles estavam usando três caldeiroas fóruns estavam parados não precisa nem falar a marca que não foi eu que vendia mas não posso comentar que coisa né que coisa mas aí tinha três caldeiras funcionando ele tinha o fogão lá com seis bocas a chapa a fritadeira não pergunta como é que estava a fritadeira mas poxa por que não estava usando fóruns? e a culpa não é da pessoa que estava operando a culpa é de nós o mercado né e essa foi a requisição do cliente ele quer que a gente ajude ele né no treinamento das pessoas no treinamento eu já estou dizendo aqui por isso dos parceiros construções no treinamento operacional porque pra nós e para as pessoas que provavelmente venderam lá essa cozinha não interessa você vender a cozinha e o cara não usar ou não tirar o máximo daquilo que foi projetado vai parecer que vendeu algo errado certamente parece e a conversa é mais ou menos o seguinte ó cada chefe de cozinha que entra aqui o que ele faz ele coloca de lado equipamentos que ele não vai usar como não vai usar entendeu alguém lá atrás um arquiteto um consultor enfim uma equipe uma equipe que pensou aquele projeto então aí eu vi uma oportunidade pô tem um elo aqui existe algumas poucas empresas que fazem isso mas as vezes elas não estão conectadas a esses clientes que precisam essa demanda ou esse serviço e então aí surgiu mais uma ideia que é essa história realmente ter um aqui nós somos um hub né ter uma conexão entre o mercado cliente final e o mercado que dá essas assessorias pra que se link e fala pô tá aqui ó você precisa esse profissional aqui faz exatamente esse tipo de trabalho porque aí sim o que você falou o cliente vai sempre achar que ele primeiro tá bem atendido comprou o que precisava nada mais do que precisava e ao final eu cliente do hotel eu cliente do restaurante vou ser melhor servido porque vou estar fazendo de novo produtos com a tecnologia adequada e com o processo adequado ele vai estar operando da maneira máxima possível com o melhor benefício a estrutura que ele adquiriu de repensar como foi manejado a dieta sempre planejar executar e não implantar eu acho que a Topema está fazendo um trabalho bem interessante nesse sentido que é o da coesão do mercado fazer aproximar essas inteligências e os parceiros pra poder digamos assim dar um salto de qualidade que vem com esse cliente que é o cliente de todos é claro eu sei melhor tem uma frase eu acho que o empreendedor que mais martelou essa expressão foi o Steve Jobs da Apple que falava assim Tudo que ele monta é um ecossistema, tem que se funcionar como se fosse um ecossistema Todos os personagens, não precisa ser só dentro da empresa deles Fornecedores, parceiros, compradores Então, você quando ele pensou, fazer uma plataforma de música Não é só tecnologia, vou ter que ver o autor da música Vou ter que ver os meios de pagamento, direitos autorais, enfim No caso da cozinha profissional, eu acho que está acontecendo um movimento nessa direção Até pela responsabilidade da produtividade, da redução de custos, controle de custos E também pela responsabilidade ambiental, que hoje tem um custo altíssimo para as empresas Então, por exemplo, a FTSP, não sei se você já pode adiantar alguma coisa Mas me parece que nesse ecossistema das cozinhas profissionais Também vai ter que entrar o produtor de alimentos O produtor de alimentos também faz parte Porque a maneira que ele produz, a maneira que ele distribui A maneira que ele entrega, a responsabilidade dele por algum tipo de logística reversa Que está acontecendo em vários centros de economia Tudo isso também vai ter que ser levado em conta dessa maneira Claro Bom, você lembrou, né? Bem lembrado Acho que até você teve uma entrevista com ele agora Sim, sim, exato Recentemente Isso é bem interessante Por incrível que pareça, a tecnologia saiu da onde? Do WhatsApp A ideia saiu do WhatsApp Então, o grupo de consérios que você discutia Algumas pessoas, já citei algumas delas, né? Como a Ana Rita, a Maria Se interessaram pelo tema Foi criado micro reuniões Nós já tivemos, talvez, quatro, cinco reuniões Ontem tivemos uma outra reunião Nesse sentido Onde a gente falou Poxa Não basta reduzir o custo Da retirada do resíduo orgânico do cliente Não basta só Comecer o equipamento Aonde ele vai colocar esse composto Que a máquina de resíduo orgânico gerou? Reduzimos, beleza 80% a 90% do volume de peso Geramos água de reuso Para ele Mas aonde nós vamos com esse composto? E aí Até com a sua sugestão Você me apresentou lá o Cristiano Do grupo Horta E ele Eu fui conhecer Fui em São Roque Conhecer Muito interessante Muito bacana Onde ele tem Processamento de legumes Verduras, etc E trabalha com os produtores De hortaliças Ali na região E E aí de novo Acende a conexão O que o grupo estava discutindo? Poxa Eu preciso pegar E fazer essa biomassa Virar alimento E aí surgiu uma brincadeira O grupo se autodemocombrou Esse grupo aberto Está sempre aberto Para as novas sugestões Então Registrada lá na máquina E essa máquina Agora O Cristiano Com a empresa dele O grupo Horta Vai Coletar Essa biomassa Levar para as hortas Virar alimento de novo E fornecer Para os clientes Inclusive a gente tem Um case real agora Em plantação Que vai ser Bastante interessante Porque isso Também tem a ver Com a questão do desperdício Porque quando a gente fala Que a produção agrícola Brasileira Tem um desperdício Muito grande Nos lados do mundo Você tem um desperdício No plantio Você tem um desperdício Na coleta Mas você tem um desperdício Pós-consumo Também que são Todas essas sobras Aqui É um volume grande Hoje em dia É um volume grande Existem empresas já Trabalhando E com assessorias Para redução disso Eu acho isso fundamental Existem também Hoje nesse trabalho Todo que está sendo feito Você imagina Você está ali com Com o alimento Como você falou Desperdiçando É o assessoria Para que o cliente final Comensal Lá que o pessoal Costuma falar Pois não desperdice Esse alimento Mas também no pré-preparo Que você utilize melhor Os alimentos Que você aproveite mais Os famosos talos Folhas Toda a guia Isso tudo vira alimento Hoje em dia Então Tem um campo vasto Para evoluir Nesse sentido Para que o ser humano Consiga aproveitar melhor E obviamente Gerar menos resíduos Lá na ponta Para ilustrar Quem está nos assistindo Nelson Por exemplo Para ter uma ideia Eu sei que a processadora De resíduos orgâneos Já está instalada Em várias Diversas operações Até em conjunto Presidencial Em hospital Em restaurante coletivo Por exemplo Em um restaurante coletivo Você tem ideia Do volume de Peso De desperdício Dos resíduos Diariamente Tem Mensalmente 100, 150 gramas Por pessoa 100, 150 gramas Por pessoa Varia muito De novo Depende Se o cliente Tem esse programa Essa conscientização Se ele trabalha Com pré-processados Ou não Porque obviamente A gente tem um resíduo Lá no pré-preparo Enfim De novo Tecnologia Pode agregar Valor Até nessa Essa questão Eu acho que é impressionante Porque digamos assim Se algum refeiço 100, 150 gramas Um refeitor Com mil refeições De 100 quilos É isso? É 60, 150 quilos É isso? É isso? Nós estamos falando Em 30 dias Em 3 toneladas Alguma coisa assim Por aí E aí Óbvio A recicladora É uma das coisas Que a gente começou A trabalhar Há uns 5, 6 anos É fundamental Que isso Indo para o atelo sanitário Você já sabe Que isso acontece Porque aí você tem Primeiro Você tem O custo logístico Da retirada disso Você tem A ocupação Das vias urbanas Que com caminhões Se degradam Muito mais Velozmente Então tem O custo público De reparo das vias São muito mais caminhões Combustível Pessoal Até o sanitário Que em breve Vai deixar de A princípio Vai deixar de existir Claro Esse trabalho Com o grupo Horta É exatamente isso A logística reversa É a própria Transporte Que ele tem Nas localistas Que ele vai vender Como um produto Que sai inerte Vai fechado Em uma caixa plástica Você pode aproveitar O retorno Agora Dentro dessa Questão dos custos Do uso Dos recursos naturais Como energia elétrica Água A questão do lixo Dos resíduos Dentro desse ecossistema Que nós estamos falando Nas grandes Procurações De certa forma O departamento Que lida com a questão Ambiental Meio ambiente Certificações Também Vai ter que trabalhar Cada vez mais próximo Com o setor De alimentação Sim Nas empresas maiores Realmente existe Essa gerência De meio ambiente Ela é preocupada E obviamente Tem que se preocupar Com isso Mas eu acho Que hoje Como as empresas Em geral Estão cada vez mais Olhando E montando os centavos O próprio gestor Agora é cobrado Por ações Que possam Fazer reduções De custos Então Se eu Justamente queria Desculpe te interromper Mas colocando Porque muitas vezes Quando eu converso Com profissionais De cozinhas profissionais Estão colocando Estão colocando Estão colocando Nutricionista Quem controla Qualidade Muitas vezes Ela Esse pessoal Se sente um pouquinho Desmotivado Porque acredita Que a empresa Não quer investir Mais do que o básico Dentro Do restaurante coletivo No entanto Acredito Que A visão que eu tenho É que você está falando Eu justamente estou Dando a bola Para você comentar Me parece que não Porque hoje em dia Se esses profissionais Das cozinhas Eles tiverem um pouco Mais de audácia No seu planejamento Talvez O CEO Hoje O decisor Ele está muito Sensible a essas questões Claro Você Como dirigente De um restaurante Enfim Qualquer hotel E assim por diante Você No final Precisa ver o resultado Se você tiver Um profissional Que te traga soluções Que te maximize Esse resultado Seja ele Através de uma economia Como você comentou Do óleo Da gás Da água Não interessa O que seja É fundamental E obviamente O dirigente Vai valorizar Essa pessoa Que tomou Essa iniciativa Esses são os profissionais Que o mercado Mantém Quando ele Busca a redução De custos Por exemplo De mão de obra Dela situação econômica Atual Certamente Ele vai buscar Aquelas pessoas Que ele não viu O diferencial É aí que Entra essas oportunidades Para as pessoas E a gente pode A gente tem clientes Clientes de redes Por exemplo Posso Citar aqui O grupo Trio Que é Espoleto Dominos Cone Estão A todo momento Buscando soluções Para servir Melhor O seu cliente Com mais Qualidade Com mais Alegria E também Com menor Custo Operacional Então eles investem Em equipamentos Para que Tenha redução De custo Operacional E hoje A organização Com a modernização Da economia Do Brasil Apesar da crise Que a gente Está tentando esperar Hoje Há um ambiente Com planejamento Mais de médio E longo prazo Não adianta Querer economizar No curto prazo E tornar um custo De manutenção Levada A média De longo prazo Hoje eu acho Que o decisor Investidor Ele tem um olhar De médio prazo De longo prazo O que favorece A opção Tela tecnologia Sim E também Você citou Rapidamente A questão Da manutenção A gente viu Crescer muito Os contrastes De manutenção Preventiva Nas cozinhas Pelo menos Você comprar Não adianta Você maltratar Os produtos E depois Eles quebrarem Então Existe também Uma oportunidade Nós já trabalhamos Nisso Desde a fundação Da empresa Mas são vários Contratos De manutenção Que mantém O link Da gente Com o nosso cliente E é fundamental Para ele Porque senão Ele não vai tirar O benefício Daquele que pode Não estar funcionando Agora Diante dessa questão Do impacto Da tecnologia Do arquiteto Nutricionista Que planeja a operação E para o cliente Para o contratante A fabricante Da cozinha profissional Ela está muito mais Pressionada No bom sentido Acredito Para a questão Da engenharia Para a questão Da eletrônica Da robótica Quer dizer Esses campos Ali da mecânica Metalúrgica Provavelmente dita Tem uma pressão Maior nesse sentido É um desafio E a Topema Está investindo Nessa direção É Eu acho Que a gente Caiu nessa história Um pouco pioneira Eu posso até brincar Que quando eu resolvi Fazer engenharia eletrônica Porque eu queria saber Como é que funcionava O raio dos elétricos Eu talvez pensasse Que eu queria utilizar Eu lembro Na época Meu pai falou Pô, Arnaldo Fazer engenharia eletrônica Não tem nada a ver Com cozinha Eu falei Calma Por enquanto Talvez lá Lá em 1980 E hoje a gente Vem Fugões de indução A gente vê O próprio fundo combinado Cheio de controles eletrônicos A gente vê Fritadeiras Com controles eletrônicos A gente vê Aí como você Me provocou O robô Nós estamos aqui No estúdio Inclusive fazendo Um trabalho Em cima Do nosso Quiosque Robótica Que é Um próximo passo Nós estamos investindo Já 3, 4 anos Integrado com o mercado Integrado com clientes Envolando soluções De automação Automação essa Que dê uma diversão Que dê algo mais Naquele serviço De alimentação Ou que seja Conveniente Naquele momento Em que Poxa Seria muito difícil Eu ter a mão de obra Ali disponível Naquele horário Para servir Naquela maneira Que a gente gostaria Então a brincadeira É justamente essa Eu acho que Outro dia Nós fizemos uma palestra No Nutrição Mega evento de nutrição Mega evento de nutrição E aquela resposta De uma pergunta Que foi feita Não sei se você lembra Mas aquilo Realmente é uma coisa Que eu tenho pensado muito A melhor tecnologia Que tem Dentro da cozinha É o ser humano Então quando eu vou Numa cozinha E vejo o ser humano Entre aspas Não aproveitando A criatividade ideal Não aproveitando A capacidade De bem servir Eu falo assim Puta Tem algo errado Ele convivendo Com eventualmente Problemas Não usando a criatividade Dele para sugerir Novas ideias É isso que instiga a gente Então Sei lá Acho que Esse é o Eu acho que é o O caminho Um consultor Por natureza Eu acho que ele já é Enriqueeto Ele já é questionador Sim E pelo menos Da nossa parte Na nossa empresa Eu também sou assim Eu gosto de olhar As coisas por vários prismas Entender O pensamento De cada um E as oportunidades Que a gente vê Nas falhas Nossa Deles Dos outros Da operação Para que aí A gente ache Uma solução Melhor Mais correta Vamos dizer assim Ou que dê Melhor benefício Para o ambiente final Acho que é uma oportunidade Bem interessante Até lembrando Que nós estamos aqui no estúdio No Huck Food Service Estúdio Hino E uma expressão Que o Emmanuel Melo Que é o diretor Aqui Gosta de falar Que ele gosta de vender Hoje o peixe dele Pela Food Experience Que tudo que você monta Em termos de restaurante Hoje Está subordinado Um pouco Com essa visão Nesse ponto Percebo Que tem uma Qualidade jornalista Que é uma oportunidade Muito boa Para esse ecossistema De profissionais Do setor Porque a alimentação Ela pode ser Muito importante Não só no restaurante De alta gastronomia Mas também Essa Food Experience Pode ser vista No hospital Que já Os hospitais Há muito tempo E os privados Exatamente Investiram muito No conceito De hotelaria Hospitalidade É um diferencial Muito grande E os próprios Restaurantes coletivos Das empresas Que hoje em dia O restaurante Serviço de alimentação Ele pode E isso é uma Antevisão Que eu vejo De que ele pode ser Um centro De políticas De recursos humanos Ele pode ser Um centro De políticas De saúde Ele pode ser Um centro De políticas Motivacionais Tudo determinado Como é o ambiente Como é o menu A produtividade O bem estar Que você provoca Então você Talvez ali Seja o espaço Mais interessante De motivar O engajamento Dos colaboradores Você pega A concluência Mas é isso Exatamente Acho que é uma oportunidade Para todos Sem dúvida Eu vejo isso Muito claramente A gente acompanha Isso Sei lá 20, 30 anos E você vê até Na formatação Dos refeitórios Que se chamavam Antigamente Hoje é restaurante É uma refeitória Na maneira crua De falar Na maneira crua E era Você falava Refeitório Hoje acho que dá Até apelitizar Essa história De refeitório Tem coisas bacanas Que a gente chama Refeitório Mas enfim Antigamente Refeitório Estava sentado Naquela banquinha Aquele negócio Aquela coisa Aquela bandeja É uma bandeja Assim Refeitório de exército Bandeja estampada E depois A gente Viu isso acontecer É um restaurante Porque você passa lá 8 horas 10 horas por dia Sei lá quantas horas Por dia Naquele ambiente Pelo menos Na sua hora do almoço Na hora de fazer Você vai lá Você quer cores bonitas Você quer Sair daquela mesmice Você quer A gente viu aí Grandes Empresas Do ramo de food service De alimentação coletiva Até O Saporiz Foi uma das pioneiras Com o Mendes Fazendo O que? As ilhas De coxão Enfim Toda Toda aquela Coisa que eu entro Eu me sinto Uma praça de alimentação Eu me sinto mais Num refeitório Tradicional Você se transporta? Naquele momento Eu saio Da fábrica Apesar que Hoje em dia Para mim É um prazer Na fábrica Eu trabalhar Péu dos clientes Mas assim É aquela hora Do desafogo Do almoço Eu vou lá Eu vou lá Num restaurante Um cara De restaurante comercial E eu vou Me servir lá E obviamente Atrás disso Tem todo um aparato Para ele poder fazer Um monte De serviços Diferentes Um espaço Melhor Até porque Hoje o que as empresas Esperam cada vez mais Dos seus colaboradores Não é a hora Trabalho Minuto Dedicação As empresas Querem talento Querem imaginação A capacidade de solução Né? Veslumbrar Então assim Esse horário do almoço Ele pode ser um investimento Nessa direção O sujeito Voltar a respirar E voltar a se equipar A área atualmente Para durante a tarde Estar com toda a sua capacidade De imaginação novamente Né? Isso aí Hoje eu que você falou O que se busca É criatividade Soluções É Sair da mesmice Né? Vamos chamar assim Porque O mercado está aí Nós estávamos conversando Agora aqui Né? Sobre a geração XY Milênio Se lembra Sei lá Quanto vai acontecer Mas no fundo Não é questão de geração É questão da capacidade Da pessoa Se reinventar Se atualizar Se modernizar Eu acho que isso É o fundamento E obviamente Isso reflete no food service Você tem que estar atento A tudo E procurar Para Na ponta Lá Da inovação Que Também é mais gostoso Sim Eu acho que Tudo bem Tem muita gente que fala Que mudança Ninguém gosta de mudança Mas Eu gosto Do desafio De encontrar Uma nova Realidade Uma nova oportunidade Que você tem que fazer algo diferente Sim Apresentar valor Lá pra frente Amigos Hoje tivemos aqui A presença Do presidente da Topema Nelson Ferraz Cury Foi o nosso convidado Do food service ao vivo Projeto Idealizado Pela Topema E voltaremos Em breve Com mais uma Personalidade do setor E disponemos Caso queira passar Uma mensagem De encerramento Obrigado Sérgio Obrigado pessoal Eu agradeço A oportunidade A gente A nossa cozinha experimental Ali na Topema Tá à disposição Tô à disposição Também Pra visitar Cada um de vocês Que queiram É um prazer O Sérgio E a nossa equipe A Sandra E o restante Da área comercial Tá sempre aberto Pra A gente Poder fazer Esses bate-papos Faculdades Universidades Enfim Onde for necessário Porque Eu acho que É isso que vai Agradecer E vai fortalecer O food service Como um todo Mais uma vez Agradeço Obrigado Pela oportunidade Amigos Até a próxima Com outro convidado Um bom dia Pra vocês